Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de PC dos inscritos aqui do canal E esse aqui vai ser o vídeo para a gente apresentar os dois PCs dos inscritos João Victor e também do João Lopes De números 367 e 368 aqui do canal Então, para quem quiser participar do quadro, o link vai estar aqui na descrição e vamos ao vídeo Começando aqui pela configuração do nosso amigo João Victor, vocês podem ver o gabinete dele, que é um Aerocool Aero 500 Esse aqui é um gabinete que tem um ótimo custo-benefício, na minha opinião, é um dos mais bonitos na faixa de 200 reais, que é o preço dele E também não só pelo design, mas também pela sua construção, que é muito boa, vocês vão ver aí nas próximas imagens a parte interna dele Bom, ali no painel frontal, ele vem com três USBs, um deles é USB 3.0, também tem dois controladores de fã e entrada e saída de fone de ouvido e microfone Quanto ao sistema de refrigeração, você pode colocar ali dois fãs na parte frontal, de 120mm, mais dois na parte do topo e mais um lá na parte de trás Um detalhe é que esse gabinete, apesar de ser custo-benefício, ele proporciona a instalação de watercooler com radiador duplo Mesmo que você queira colocar ele na parte do topo, que é um diferencial e poucos gabinetes dessa faixa de preço tem esse recurso Já no seu interior, ele tem bastante buraco para fazer a arrumação dos cabos e também tem bastante espaço na parte de trás Então aí a arrumação de cabos fica perfeita nele Além disso, ele tem um ótimo espaço, dá para colocar aí placas de vídeo com tamanho maior É o caso aqui do João Vitor, né? Isso porque ele não tem baias ali onde pega justamente a placa de vídeo Além disso, ele tem baias no formato de gaveta São três baias apenas para HDs convencionais, mas você pode também colocar SSDs, como foi o caso aqui do João Vitor Ele tem dois SSDs, um da Kingston, que é de 240GB e tem mais um da marca SanDisk, que é de 120GB Já como kit, né? Placa de vídeo, processador e memória O João tem um i5-6400, que é um processador i5 de mais baixo custo, podemos dizer, da linha Skylake Esse processador que está sendo refrigerado com watercooler da Cooler Master Seydon 120V A placa-mãe dele é uma ASUS B150MCBR, que é uma placa-mãe, podemos dizer, básica, mas que tem alguns recursos a mais, né? Se a gente for comparar com modelos H110 E de memória, ele tem dois módulos de 8GB, memórias da Kingston, modelo HyperX Fury São memórias do tipo DDR4, com 2133MHz de clock A placa de vídeo dele é uma GTX 970 Esse modelo aqui é da Gigabyte, mas não é aquele modelo G1 Game É o modelo Windforce, que é um pouco mais padrão Mesmo assim, a dissipação é bem parecida, né? Com o modelo G1 Game As diferenças que logo de cara a gente consegue ver É que no caso desse modelo, o Windforce 3X A dissipação não tem aqueles LEDs que indicam quando o fã está parado Ou quando o fã está rodando Que no caso da G1 Game a gente tem Além, é claro, do clock ser um pouco mais baixo E também eu não sei ao certo qual a modificação que ela tem no PCB, né? Em relação à G1 Game Acredito que esse modelo tenha menos fases E alguns outros detalhes que a diferem do modelo G1 Game Já a fonte da configuração é da marca Thermaltake Modelo Smart de 700W É uma fonte com celo 80 Plus Não é o celo 80 Plus Bronze, tá? É o 80 Plus White, que é aquele mais simples Desse modelo aqui de 700W Eu não vi nenhum tipo de teste Mas normalmente a Thermaltake tem fontes boas e recomendadas Só que eu não sei ao certo aqui sobre esse modelo Bom pessoal, a máquina dele eu cotei ali por um valor de R$4.300 Lembrando que esse valor aqui é só uma estimativa Nem sempre a pessoa gastou esse valor E também depende da data que você está vendo o vídeo, né? Já como upgrades Para agora eu não vejo nenhuma alteração cabível, né? Já que ele tem uma boa máquina, está bem equilibrada E provavelmente consegue rodar todos os jogos atuais muito bem Com boas taxas de frames Uma alteração que eu vejo que pode ser necessária daqui a algum tempo É a troca do processador para um i7 A gente tem visto aí que os jogos estão cada vez mais pedindo processador Inclusive isso é algo que está incomodando bastante a galera que gosta de jogar no PC Mas isso é até assunto para um vídeo A próxima configuração é do inscrito João Lopes Coincidentemente são xarais, né? E é o seguinte, a configuração do João Lopes é um pouco mais básica Mais de entrada, né? Já começa aí pelo gabinete Que é um gabinete bem simpático até, podemos dizer Ele é um gabinete padrão ATX que tem a fonte instalada na parte superior Normalmente para um PC gamer recomendamos aí a troca para um gabinete Que tem a instalação de fonte na parte inferior Ou até mesmo outros tipos de gabinetes Mas nesse caso galera, apesar dele ser um gabinete bem básico Até que o João Lopes conseguiu fazer uma arrumação de cabos maneira Ele organizou bem os cabos E como a configuração dele não é tão potente Provavelmente esse PC não precise de um sistema de refrigeração mais elaborado E uma coisa que pode ser um diferencial para ele É a questão do gabinete ser compacto, né? Tem muita gente que tem pouco espaço na mesa E isso pode acabar sendo um detalhe importante Sobre o kit, nós temos aí um i3-6i100 Que é um processador Skylake A placa-mãe é uma Gigabyte H110M DDR4 Ele tem 8GB de memória RAM Sendo memórias do tipo DDR4 e com 2400MHz Modelo HyperX Fury A fonte é uma EVGA de 430W Fonte excelente, ótimo custo-benefício Vai suprir aí a configuração dele tranquilamente Como armazenamento, ele utiliza um HD de 1TB Acredito que seja da Seagate, ele não informou aqui no e-mail Mas eu acho que dá pra ver ali o selinho da Seagate E a placa de vídeo é uma GTX 750 Ti O modelinho da MSI Que eu não me lembro de ter visto no mercado brasileiro Inclusive, ele deixou aqui na descrição do e-mail Que o PC dele todo, ele montou no Paraguai E provavelmente, ele pagou bem menos nesse PC aqui Do que ele pagaria no Brasil Falando em valor, eu contei essa máquina a R$2.100 É um preço de entrada, realmente a configuração é de entrada Um PC mais básico Mas que tem um desempenho excelente Esse conjunto i3 com a GTX 750 Ti É muito bom, dá pra rodar qualquer tipo de jogo sem nenhum problema E até podemos dizer que a configuração está muito bem equilibrada Agora, como upgrades futuros Eu coloquei aqui uma placa de vídeo nova Uma GTX 1060 de 3GB Modelo da Zotaki Mini Que, inclusive, é a mesma que eu tenho E tem bastante vídeos de teste aqui no canal Claro que em alguns jogos ele terá o gargalo por parte do processador Mas eu creio que vai ser algo que não incomode tanto assim na gameplay E por fim, um último upgrade considerável Seria a troca do gabinete Eu coloquei esse gabinete aqui Que ele é da marca DT3 Sports Que é aquela marca que é mais conhecida por fabricar a cadeira gamer É um gabinete bem interessante Tá na faixa de uns R$200 E eu acho que pelos recursos que ele tem Vale muito a pena Bom pessoal, esse foi mais um vídeo de PC do Inscrito Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like E também deixa nos comentários o que vocês acharam sobre as duas configurações Lembrem-se de participar do PC do Inscrito Valeu, tamo junto Fui! Próximo E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal